Está direto? A nossa conversa esta noite, a nossa conversa inicial da noite, é com um ex-atleta que eu tenho muito apreço por ele, enquanto atleta de futebol, e nas relações pessoais também era uma relação muito amistosa e muito profissional. Eu falo de Oswaldo Vital, ele veio de Campinas para Porto Alegre. Ô Oswaldo, tudo bem contigo? Oi, tudo bem, Darcy? É, rapaz, o tempo passa, né, Darcy? E a gente está se reencontrando, vendo agora, acho que foi uns 20 anos que a gente não se cruza mais, né? É, mais ou menos isso. E é um prazer estar aí conversando com você e com todos aí viremistas. Oswaldo, você veio da Ponte Preta para cá, mas você é do interior ainda, um pouquinho mais do interior, né? É, eu sou aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Aqui é 40 quilômetros de Campinas e a gente mora aqui em Santa Bárbara ainda, né? É o único que eu nasci mesmo. Foi em Santa Bárbara que o Grêmio levou uma goleada quando estava na segunda divisão aí, não foi em Santa Bárbara? É, teve um jogo, sim, da segunda divisão, onde o Grêmio veio participar aqui com a União Barbarense e eu não sei se o Grêmio ganhou ou a União aqui ganhou, não sei, não lembro mais. Eu sei que teve um jogo complicado no interior pro Grêmio ainda na segunda divisão, mas aí você saiu daí quando? Ah, eu saí da Ponte Preta, né? Em 82, dezembro de 82, ano que o Grêmio contratou pra mim ir pra Porto Alegre. Nesse meu tempo aí, eu disputei até 82 com a Ponte Preta. Fui ao primeiro ano aí pra disputar uma Libertadores, né? Que o Grêmio ganhou pro Brasileiro pra entrar dentro da Libertadores, né? Então, acho que dentro disso daí o Grêmio fez uma contratação pra mim, eu, lógico, e a Ponte Preta entramos em um acordo e fomos pra Porto Alegre. Agora, você jogava muito, né? Você era um belíssimo jogador, Oswaldo. Eu aprendi, né? Aprendei a jogar com os caras aqui da Ponte Preta, cara. Pô, foi uma escola pra mim dentro da Ponte. Desde o início que eu comecei, né? Comecei em 74, 73, eu fui pra Ponte Preta. E lá era um berço dentro da Ponte, que formavam os jogadores, né? Não só nós da Ponte Preta, como também o Guarani fazia uma campanha excelente, e nisso tudo aí, eu acho que fui pra Ponte fazer um teste. Na verdade, né, Darcy, eu comecei no Guarani. Guarani, é. Isso. Fiquei um ano ali, depois na apresentação que dava férias, assim, em dezembro, e apresentava em janeiro, né? Dia 30 de... Fazia a apresentação. E quem tava na lista lá, continuava. E eu fui surpreendido. Lá, tava fora. Cheguei lá, eu apresentei, falei assim, o senhor Oswaldo, assim, assim, pá. Aí eu falei assim, ó, não tem seu nome aqui, não. Falei, fazer o quê, né? Fui embora. Fiquei chateado, né? Que você, com 12, 13 anos, você tomar um baque desse, foi uma coisa muito ruim. Mas, na sequência disso, eu tinha um irmão que jogava no Guarani também. Já tava aí treinando com os profissionais, né? Nesse meio tempo aí, o Zé Duarte, que era treinador na época, no Guarani, conhecia um treinador da Ponte Preta que morava perto dele, do lado dele. Então, ele fez esse trâmite aí pra mim, né? Com o meu irmão, pra mim fazer um teste aí na Ponte Preta. E, graças a Deus, né? O senhor Milton, do Santos, que eu devo muito a esse também, que foi um pai pra gente dentro do time da Ponte Preta, da formação dos jogadores. Ensinamos muito, ele ensinava muito pra nós. E foi aí que começou a, assim, a gente se entrosar, né? Dentro de campo, fazia os treinamentos, que hoje em dia você não vê mais isso, né? Um júnior fazendo treinamento com um profissional. Que foi sempre essencial pra gente. E a gente que começava do júnior, sempre tinha aquele ramo, sempre pra chegar perto do profissional, a gente ficava com receio, tinha medo. E com a evolução, com o seu Milton fazendo isso, o Milton dos Santos, que era treinador da época, e justamente, lutamente com o treinador do profissional, as coisas começaram a ficar mais tranquilo, livre, dava mais liberdade pra gente, a gente se conhecia mais com o profissional da época. E, graças a Deus, eu fui muito feliz aí. Depois também teve a transação aí pra ir pra Porto Alegre. Naquele período, inclusive, os meninos, eles quando treinavam, eles se aproximavam mais dos profissionais do que hoje, não é? Na tua época tinha preliminar, não é, Osvaldo? Tinha preliminar, isso que era um fator bom também, né? Porque a gente queria apresentar, ver, se aparecer pro treinador profissional, entendeu? A gente tinha liberdade, assim, com o profissional, mas não era tanto quanto hoje, não sei hoje como é que é, né? Se tem essa liberdade ou não. Mas a gente, pra você ter uma ideia, pra gente chegar perto de um dos profissionais, a gente tinha que lavar carro deles, tinha que buscar Coca-Cola, tinha que buscar não sei o quê, tinha que ir no barzinho que tinha na frente da Ponte Preta, no Magistrose, então a gente fazia tudo isso pra agradar eles e pra gente ter uma liberdade com eles também, né? Então mudou, muda muito, né, essa aparência, assim, de jogador. Em compensação, hoje, eles não têm esse convívio e também não treinam perto, eles não veem os profissionais, eles não sabem o que é ser profissional, né? Ah, não, é totalmente diferente. Hoje, você entrar, tem um guri que tem aí nove, dez anos, se tiver que colocar, você tem que levar em outra cidade que é onde pertence ao clube, ao empresário, sei lá como é que está hoje, nem estou dando muito aparência pra isso, negócio de empresários. mas a dificuldade de colocar um moleque hoje pra escolinha é muito difícil, fica desagradável até você apresentar alguém e levar alguém pra fazer um teste, chega lá e não resolve nada. Agora, você tinha um toque de bola maravilhoso, uma batida na bola, você era um falso lento, o cara olhava pro Oswaldo, parecia que ele era lento, mas ele era um jogador ágil, um cabeceio, os caras dizem que o Jardel cabeceava bem, cabeceava, mas tudo era desse time também aí, né, Oswaldo? É a colocação isso, né? Você vê, vai se ajeitando dentro de campo, vendo aí, aprendendo também com os outros mais velhos, da Ponte Preta, que eu aprendi, aquilo que eu comecei a falar inicialmente, e deu uma liberdade, deu um relevo, assim, pra mim, muito grande, e ter personalidade pra quando eu tivesse uma oportunidade pra meu profissional. Então, eu aprendi com eles, vendo de cá jogar, Marco Aurélio, Vanderlei, Oscar, Polozzi, Carlos, na frente tinha Tuta, tinha Jair Pissene, lateral, Odir Leigh, Tinha Paulinho, tinha Serelepe, tinha um monte de jogadores talentosos, né, e você vai aprendendo. João Paulo, João Paulo, o Papa, o apelido dele era o Papa, o Tuta, Tuta, Parraga, também tinha até o Parraga, que era esse entravante, Daril, eu comecei, quando eu subi, quem era treinador da Ponte Preta na época, era o Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão. O Parraga, depois, treinou o Grêmio aqui na categoria de base, ele é treinador hoje no interior de São Paulo? Ele tá aqui em Americana, no Rio Branco, mas com a epidemia aí, parou todo mundo, né, agora estamos pra voltar. O Parraga é gaúcho, sabe, né? Ele é gaúcho, eu tenho contato com ele direto, é muito amigo, toda aquela parte de 77 até 83, 84, 85, da Ponte Preta, a gente tem contato. Ele é muito amigo do meu filho, do Diego. Ah, é? É. Diego, pode falar. O Parraga é gente fina pra caramba. Muito, muito, muito fina. Agora, jogar naquele time do Grêmio também era difícil, né, Oswaldo? A bola só vinha... A bola só... Era quadrada aquela bola, Oswaldo? Olha, é que eu comecei também ali no Grêmio, né, que eles estavam fazendo a reformulação aí, né, da época, que tinha Leão, né, que tava na época, Paulo Isidoro, que saiu depois contratar o Eu, Tinha também o... Tinha mais alguns jogadores da época que não... Que tava... Ficou ali o Bonamigo? É, Ficou o Bonamigo de casa, da prática da casa do Grêmio, né, o Paulo Roberto... Tadei saiu. É, o Paulo Roberto... Tinha saído, né, mas aí o Renato, que tava subindo, o Paulo César Margaleãs, Luiz Carlos, né, Luiz Carlos também, tava... Luiz Carlos Martins. Martins, é isso. E... Então, quando eu fui pra... pro Grêmio, eu falei, pô, é o... é o agora ou nunca, né, que eu disputando pela ponte, três... três títulos, né, sendo dois, né, que eu joguei, que foi 79-81, vice, e o 77, né, que aquela que o Corinthians ganhou, eu não tava, mas tava no grupo, né, já tava dando os meus ares dentro do profissionais, do profissionais, né, e... mais uma vez, vice-campeão. Então, acho que eu fui pro Grêmio, pô, foi definido, eu falei assim, ô, eu não vou ser pé frio, né, eu tenho uma missão, quero jogar no Grêmio, tive uma oportunidade, né, o Paulo César, o Paulo Isidoro não fez o contrato com o Grêmio, e eu fui encaixado aí, encaixei muito bem, graças a Deus, né, com todo mundo aí, grandes amizades que eu fiz no futebol com o Grêmio, com os repórteres, com você, muitos aí, né, que a gente passou aí o tempo aí de quatro anos, Joabel, nossa, saudade deles, de todos eles aí, e você, né, que também, quantos anos vai? Vai uns 30 anos, 20 anos, pra mais? Sei que... Eu não vejo você. Ah, sim, a última vez foi aqui, né, eu não sei se foi uma festa no Grêmio, eu nem sei. Foi no Olímpico, eu acho que foi a última vez que a gente se viu, um jogo festivo que teve no Olímpico. Não sei se foi 35 anos, eu não sei, 35 não, 25, 25 anos. Eu quero te dizer que eu não me lembro, mas foi muito legal, de todos vocês lá, foi legal. Pô, por que o Grêmio não faz todo ano, não? É porque alguns pensam que o Grêmio tá começando esse ano, eles esquecem o que foi feito lá atrás, é por isso que eu tô fazendo questão de conversar contigo, com outros tantos, não só do Grêmio, também do Inter, aqui eu conversei com o De Leon outro dia, sabe, aquele time, desculpa, aquele time de vocês, o time que disputamos, cara, a bola ficava deste tamanhozinho, rapaz, vocês davam um espetáculo, Oswaldo. Zé, aí veio o Mário Sérgio, veio o Paulo César também, o Mário Sérgio, fantástico, jogou uma bola que é muito habilidosa, era muito habilidosa, e a gente se encaixou, o time foi correspondendo, eu fazendo a parte também do segundo volante ali, ajudando na marcação, não indo para frente, é uma característica minha, é que dentro de campo eu sempre fiz isso, né, e desde quando comecei no Juvenil, no Juvenil da Ponte, foi sempre desse jeito aí, marcando, voltando, jogava como ponta direita, ponta esquerda, quando eu não tinha centroavante, ia de centroavante, joguei até de volante, no Curitiba, né, depois que eu parei e saí do Grêmio, eu fui para Curitiba, eu joguei de volante, o time da Ponte fez uma campanha excelente, é, fizemos um grupo muito bom lá com o Edu Coimbra, que é o irmão do Zico, foi treinador, depois o Spinoza também, que estava no elenco por um tempo, ficou lá, e o Edu, então, acho que, dentro disso aí, eu encaixei perfeitamente, é o estilo que eu sempre aplicava dentro de campo, e, graças a Deus, no Grêmio, eu fui superado pelo título que a gente ganhou, né, e isso deu uma força melhor ainda para o currículo do jogador. Osvaldo, quem é que iria dizer que o Renato se tornaria treinador, hein, Osvaldo? Não dá para apresentar, quem conheceu o Renato, mas ele tinha dom, cara, ele tinha muito, a gente conversava muito, né, que ficava, eu ficava com ele no quarto de vez em quando, e ele sempre, é, nunca falou que ia ser treinador, né, nunca tinha passado pela cabeça dele isso também. Sim. e ele tinha, mas ele tinha um jeitão, ele tem um jeito de, né, se impor, e é isso que é importante. Agora, relembrando aquele período do Estádio Olímpico, a concentração de vocês, fala sobre a concentração, fala. Nossa, embaixo ali, aqui, era fantástico, né, todo mundo, conhecia todo mundo ali, lá dentro, fora, as cozinheiras, né, nossa senhora, que era, que foi maravilhoso para a gente toda, lá, o tratamento que a gente fazia, e eles também, sempre se dedicando ao máximo para conosco, né, e isso fortalecia mais, né, as amizades que a gente sempre criava, e ali a gente fazia reunião, fazia jogo de baralho, tinha tantas outras coisas lá que a gente até esquece de algumas coisas. Agora, agora, o conforto que os atletas têm hoje, se comparar com aquele tempo de vocês, havia essas coisas assim, aconchegantes, legais e tal, mas o conforto hoje é completamente forte. É a modernidade, né, mudou tudo, e se imagina se isso acontecesse na nossa época, na época do Pelé, na época dos ricos. Meu Deus, eles estavam jogando até hoje. É verdade, é verdade, porque antigamente não tinha nada, né, tinha os reportes que iam, que eu sei que a dificuldade que vocês tiveram, né, em ir para outros estádios, outros países, essas coisas aí, se não divisaria satélite, era uma coisa ruim, porque eu passei, fazia parte aqui também de comentarista aqui na rádio, a gente via como que é difícil, o cara fala, porque isso aqui não é para mim, não, estou fora, entendeu? Teve oportunidade de fazer comentários, né, mais, não encaixei muito bem, não. E aí eu, em termos de jogadores, né, aquilo que a gente está sempre falando aí, sempre está frisando, falar nisso também, eu quero dar um grande abraço para todos os gremistas aí, que estão nos ouvindo, né, e recordando um pouco mais, né, e um grande abraço para todos os companheiros que acompanhou, né, a trajetória do Grêmio de 83 até 87 que eu fiquei aí. Você é sempre lembrado por aqui com muito respeito e muita admiração, viu, Oswaldo? Você é um camarada que passou aqui, com esse seu jeitão, assim, interiorano de paulista, mas de uma simpatia e demonstrando confiança para as pessoas que todos te respeitam muito, saiba disso. Muito obrigado, eu que agradeço, eu também tenho muito respeito por todos aí, a minha criação ver com a minha mãe e meu pai que me colocaram dentro desse ramo, né, foi muito difícil, começando aí pela Ponte Preta, a minha mãe levava eu, saia daqui quatro horas da manhã, minha mãe pegava... Saia de cinco horas para lá? É, que antigamente não tinha, era ônibus, né, pinga-pinga, pinga-pinga, e a gente saia quatro horas da manhã para chegar em Campinas, tipo, seis horas, né, aí pegava um outro ônibus da rodoviária circular, né, que levava até o ponto lá da Ponte Preta, perto da ponte, descia, ia para o treino, ela esperava eu, acabava o treino, assim, tipo, cinco horas, por aí, aí a gente voltava para Santa Barba, ia e volta, ia e volta, isso foi uns dois, três anos, assim. Sabe quem tinha bastante prestígio aí em Campinas, eu não sei se ainda tem, é o Caciá. Caciá. É, o Caciá foi... O Caciá também é a única da Caciá, que eu não... O Caciá é vereador aqui em Porto Alegre, vereador. Qual foi o cara que mais jogou bola, que tu jogou com ele do teu lado? Puxa, esse cara é muita bola. Ó, no Grêmio, o China foi essencial, o Deleon foi excelente, né, assim, todo, se fosse estar um por um, a gente vai até esquecer alguém, então, eu acho que, assim, o China foi fundamental porque ele era o volante, ele ficava de zagueiro, o Deleon ia para o volante para sair por jogando, né, olha só, e eu também, né, entrei nessa aí, ficava um, fiquinha e outro, voltava. mas foi importante, né, os jogadores, assim, que eu aprendi, aquilo que eu falei da Ponte Preta, já coloquei tudo aí, é uma escola, gente, pelo amor de Deus, de craques, né, que nem o Marco Aurélio, Vanderlei Pai, de cá, Lola, não sei se você conheceu, o Lola era fantástico também, Jair Pissé, aquele time de 77 da Ponte foi primordial, é, foi um jogo, assim, de você entrar nesse time aí, que era da base, ia para ser colocado aí como centroavante, que eu tive essa oportunidade, como teve também o Edson Abobrão, que estava do Corinthians, né, lembra, se está lembrado, lembro, zagueiro, os dois tivemos, tivemos a oportunidade e se encaixou naquele time, não só ele, como o Toninho Costa, e muitos outros, né, que teve a oportunidade e foi se encaixando, então isso aí, o que eu não esqueço nunca, que são esses jogadores da Ponte, e mais aquele, né, que é o Tita, que eu passei na Libertadores, Tita também era um jogador muito bom, né, tem também o, o Bonamigo, que estava subindo, que estava tendo a oportunidade também para o profissional, enfim, eu acho que a maioria do Grêmio também, como jogadores, era um momento de se apresentar, apresentar-se assim, dentro de campo, muito futebol, o que que é isso, né, na época da Libertadores, né, tinha o Caio, tinha o Tarcísio, tinha o Tita, que eu falei, é, outro mais, o Oswaldo, Oswaldo, que apareceu de repente lá, o Tachinho, né, ninguém confiava no Tachinho, é verdade, até, até, por vezes, ficava meio gordinho também, os caras tinham que te, te controlar no peso, né, os caras, sabe que era o estômago dilatado, um pouquinho, e a gente, é, mas, o importante é dentro de campo, não importa o que está ali, então, a gente se fez um grupo excelente, quero agradecer a todos aí, do Grêmio, pelo amor de Deus, fantástico, dentro do, de campo, e, graças a Deus, a gente, até hoje, é lembrado aí, né, e os jogadores também que, que na época da minha aí, de 83, 84, que tinha aquela seleção, de 82, né, são os jogadores que a gente também, só olhando assim, a gente ia aprendendo também, viu, Oderson, não é só, a seleção era um exemplo também, né, agora, infelizmente, está caindo, caindo, é, está difícil, difícil. Oswaldo, e o Espinosa, como é que era o Espinosa, na relação com vocês? Ah, o Espinosa era um amigo, nossa senhora, ele ia junto com a gente, em festa, aniversários, é, saía com a gente, a maioria, até, dos, dos torcedores, dos jogadores que iam assim, o Espinosa, de vez em quando, sempre ia com a gente, ele ia, não tinha essa não, reunião de qualquer coisa que ia ter, ele estava junto, entendeu, ia fazer um churrasco na casa de alguém, a gente sempre, se unia, falavam, era tudo um jogo aberto, não era jogo fechado, entendeu, então, acho que isso aí, que foi o grande, GROOF. . . . .